Música Vocês viram aí nas imagens quantas peças eu provei, fiquei apaixonada por todas Nós estamos no estande da Colt, aqui no evento E a Mariana é responsável exatamente pelo design dessas peças Me fala dessa novidade que é a Colt trazer essa linha de onda Bom, na verdade nós fazemos parte de um grande grupo E nós temos no nosso portfólio três grandes marcas Junto com a Colt Iwer, nós temos a Mormai e a Absurda Então temos um know-how vasto a respeito de design E a respeito de negócios no setor ótico mesmo Enfim, mas na parte de design Eu posso falar que essa coleção foi toda inspirada no Dark Paradise Que é o tema da nossa coleção E ela é toda feita em cima de cristais brutos Que são as nossas inspirações Nós trabalhamos com design em injetados, em acetatos e em metais Trabalhamos com demis, que são essas tartarugas Essas cores que você provou, você gostou daquele azulzinho Nós trabalhamos também com os injetados, que são o nosso carro-chefe Que é o modelo que o Paul Walker, o ator ali, o Diano Paul Walker Ele está na capa da revista Inclusive teve uma ação no São Paulo Fashion Week com ele Com os óculos na primeira vez Exatamente, esse daí foi o nosso pré-lançamento Ontem foi o nosso lançamento aqui na Biótica Onde a gente começou a vender para os lojistas E o nosso pré-lançamento foi justamente no São Paulo Fashion Week Foi muito interessante porque fizemos peças exclusivas De 1 a 150 E as 150 primeiras pessoas que sentaram na primeira fila do desfile da coach Foram presenteadas com uma peça super diferente Bom, hein? Não, foi um presentão Elege dois modelos queridinhos, assim Do público que está saindo mais, que está sendo mais vivo O Garnet, que é o modelo do Paul Walker Mostra pra gente Esse modelo, ele é incrível Que ele tem essa lente Ela é degradê do azul para o laranja Ela é uma peça unissex E o pessoal está gostando, inclusive porque ela é absolutamente leve Uma peça bem estilosa Nós temos também o redondinho, né? Que as meninas dos blogs estão indo E esse daqui que é o Amber Esse daqui é o... É a gracinha E aí a gente brinca muito com o... Mas vamos combinar Tudo veste muito bem em você, né? Muito obrigada Eu acho que tem tudo pra decolar E dar super certo pelo know-how que o grupo já tem Obrigada pela entrevista Ai, gente, muito obrigada Esperamos que vocês gostem, né? Afinal de contas, isso tudo só é aprovado Se vocês estiverem usando Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Gonna come back and take you home I could not stop Tchau, tchau.